Então tá aqui ó, exercício número 1, eu vou ler. Em um teste, em um teste de 121 estudantes do colégio tiveram grau médio de 7,8, com o desvio padrão 0,6. Aliás, numa das provas, eu coloquei variância ao invés do desvio padrão. Eu vou alertar na hora e vou calcular o desvio padrão, não tem problema. Estou avisando antes, porque não vou alterar a prova, a gente faz o cálculo na hora, no dia da prova. Ok? Já estão sabendo que, ao invés de variância, é desvio padrão. Ao passo que 144 alunos de outro colégio tiveram grau médio 7,4, com o desvio padrão 0,8. Com risco de 5%, pode-se afirmar que a primeira turma é superior à segunda? Então, você, de cara, não pode dizer. Você tem que comprovar tecnicamente. Então, a hipótese sempre... A hipótese, 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 M1 é igual a M2. Só que, para facilitar o cálculo do M1, nós fazemos M1 menos M2 igual a 0. Se eles forem iguais, vai dar 0. Se não for, não dá 0. Vai ser diferente de 0. A primeira coisa que nós temos que calcular é o alfa. O alfa sobre 2. Então, o alfa aqui é 0,025. Alfa sobre 2. 0,025. 0,025. 1 menos 0,025. É 0,975. É isso? Isso. Então, na realidade, o teu N1 igual a 121 e N2 igual a 144. Então, aqui, de cara, é uma normal. Então, este parâmetro aqui, você vai procurar na tabela da normal, porque ele é maior do que 90. Se for menor ou igual a 90, procura-se na tabela da estrutura. Vocês têm que trazer as tabelas. Então, está aí. Então, é um t alfa sobre 2, na normal, vai dar 1,96. É a única probabilidade que você vai direto lá na tabela e encontra. Então, você encontra. Então, eu preciso agora de achar o meu desvio padrão comum. Só que você não pode calcular direto o desvio padrão. Você vai calcular primeiro a variança e achar a esquadrada variança. Então, é 121 menos 1. 144 menos 1. É 0,8 elevado a 2. Aqui, você tem 121 mais 144 menos 2. Você vai achar, então, o teu valor, a tua variança comum. Então, aqui vai dar 120 vezes 0,36 mais 143. 143 vezes 0,64. Sobre 121 menos 2,63. Ok? Aí, você vai calculando. Vai dar. Aí, você vai calculando. Vai dar. Então, meu... Minha variança comum é a É, o meu desvio padrão comum vai ser tolerante. Ok? Então já tenho todos os elementos para calcular meu L1, que é 1,96 vezes 0,715712, vezes 1 sobre 121, mais 1 sobre 142. L1 vai ser menos 1,96. O que é? Então ela está pedindo aqui a fórmula do L1. Vou colocar aqui do lado. S2 vai ser N1 menos 1 sobre S1 elevado ao quadrado. N2 menos 1, vezes S2 elevado ao quadrado, sobre N1 mais N2, que é menos 2. É aquela forma ali. O L1 vai ser menos Tα sobre 2, que multiplica S com 1, raiz de 1 sobre N, 1 sobre L2. E o L2 nada mais é do que o lado positivo desse limite. O que é? Aqui está aí, ó. O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado. 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 Então, eu tenho aqui, o limite de R1 quem é menos 0,17 e mais 0,17. Aí você pega a primeira média menos a segunda média que é 0,4, cai aqui ó na área de rejeição, então rejeitas H0, elas não são iguais, aceitas H1, elas não são iguais, então a primeira turma é melhor que a segunda, vocês tem que falar se aceita ou não aceita H0, tem que falar, vai calcular para decidir, porque você decidiu ali, que a primeira turma é melhor que a segunda turma, mas tem que falar se você rejeita ou aceita H0, ok? Não esqueçam disso porque no exercício aí ninguém falou, a Apolói não decidiu nada, a estatística é feita para decidir. Obrigado.